Simplesmente o Motorola Razr 50 Ultra, o dobrável mais poderoso da Motorola até então. O que será que mudou do Razr 40 Ultra para o 50 Ultra? Eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Bom, já tem um tempinho que o Razr 50 Ultra lançou, mas só agora eu tô podendo colocar as mãos nele pra fazer teste pra vocês. Antes tarde do que nunca, né? Tirar aqui esse lacre da Motorola e eu já consigo sentir aquele cheirinho gostoso do perfume que ela coloca nas caixas. Bom, aqui logo de cara já tá ele, o Razr 50 Ultra. E eles me mandaram na cor verde, cara, que é a cor mais bonita que eu acho do 50 Ultra. Olha só, cara, que cor bonita. Esse verde meio musgo, eu acho muito elegante. A Motorola acertou na cor. Aqui é o que vem na caixa D, um carregador. E um carregador turbo de 68 watts. Muito bom. E o cabo, que é um ponto muito positivo da Motorola, que ela manda o cabo USB-C pra USB-C. Isso daqui é praticamente o unboxing do Razr 50 Ultra. Aqui dentro será que vem alguma coisa? Bom, vem só os manuais, né? Vou deixar as caixas aqui de lado, porque eu tô interessado, obviamente, nele, né? No bonitão, o Razr 50 Ultra. Vamos ligar aqui? Será que ele tá com bateria? Tá. Olha só, eu tava configurando o Razr 50 Ultra aqui e a Motorola botou um alerta sobre a película que já vem aplicada de fábrica, gente, ó. Vocês tão conseguindo ver aí? Então, a Motorola coloca um alerta pra você não remover essa película. Isso porque isso removeria a camada de proteção e anula a garantia do dispositivo, olha só, cara. Então, se você comprar um Razr 50 Ultra e remover essa película, você perde a garantia do celular. Não faça isso. O Razr 50 Ultra tá configurado e eu tava muito ansioso pra fazer isso daqui, cara. Olha só que telona externa que o Razr 50 Ultra tem. Ela é o maior destaque desse aparelho. Isso porque dá pra você fazer tudo por ela, cara. Você não precisa abrir o celular se você não quiser. É um display OLED que tem cores excelentes e uma resolução altíssima. É um OLED de 4 polegadas rodando em 165 Hz. Por que a Motorola colocou 165 Hz nesse display externo, eu não sei, cara. Mas é muito bom aí pro usuário, né? E como dá pra jogar nessa tela externa, eu acho que pros jogos vai ser muito bom. Bom, o Razr 50 Ultra usa o mesmo processador do Edge 50 Ultra, o Snapdragon 8S Gen 3. Esse processador é uma variante do processador top de linha da Qualcomm desse ano. Processador que marca aí mais ou menos 1 milhão e 600 mil pontos no AnTuTu. Aliado aí com 8 GB de memória RAM que você pode expandir agora. Você pode dobrar a quantidade de memória RAM. Ele vem com 8 GB instalado e você pode dobrar pra 16 GB. Cara, 16 GB de RAM é muita coisa. O celular é bem fluido, bem responsivo. Pode ter certeza que com travamentos aqui você não vai sofrer. Agora o Razr 50 Ultra também tá vindo aí com alguns recursos de inteligência artificial. Como esse daqui que você pode criar o seu próprio wallpaper. E eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu preciso fazer login na minha conta da Motorola. Você pode digitar um prompt de texto e ele gera um wallpaper de acordo com o que você digitou. Muito legal. E ainda em inteligência artificial, a Motorola tá integrando direto na tela externa o Google Gemini. Que é a inteligência artificial da Google. Agora você não precisa nem abrir o celular se você quiser falar com ela. Aqui não vou conseguir mostrar pra vocês porque aparentemente o Gemini não tá disponível na minha conta ainda. Tá falando que o Gemini está sendo lançado gradualmente em mais contas. Pena porque eu não vou conseguir mostrar pra vocês uma das funções mais legais do aparelho. Cara, vamos falar de câmera. O Razr 50 Ultra ganhou uma câmera inédita. Uma câmera teleobjetiva pra zoom. Agora aqui nós temos 2x ópticos de zoom. O que garante aí uma aproximação sem perder qualidade. Olha que legal, se você fizer assim com o celular, ele já entende e entra no modo filmadora. Porque de fato ele lembra uma filmadora quando ele fica assim, né? Ele ainda conta um timer ali, ó, automaticamente. E começa a filmar. Olha só que legal. Por aqui você consegue controlar o zoom, por exemplo, do vídeo, ó. Você pode ir e voltar. Muito bacana, né? E olha só como a tela externa é realmente útil. Eu vou rodar um Free Fire aqui pra gente ver. Ó, ele abre normalmente. Olha só, tô jogando Free Fire pela telinha externa do Razr 50 Ultra. Tô jogando a 165 Hz, cara. Muito legal, né? Que é pra vocês verem que dá pra fazer tudo pela tela externa do Razr 50 Ultra. Bom, só vai ser difícil pra dar capa, né? Pô, mas naquelas horas que você tá no ônibus, no metrô, quer jogar de forma mais discreta, né? Não precisa nem abrir o celular. É óbvio que se você abrir o aparelho, fica muito mais confortável, né? Bom, e eu falei pouco, né, da tela interna do Razr 50 Ultra. Aqui nós temos um display AMOLED de 6.9 polegadas rodando numa resolução Full HD+. Nós também temos 165 Hz aqui dentro. E a Motorola também tá prometendo aí uma dobradiça mais resistente pro Razr 50 Ultra. Então você pode dobrar, abrir sem medo o seu celular, que não vai acontecer nada. Bom, tem muita coisa que eu quero testar no Razr 50 Ultra, principalmente aqui na tela externa dele, que é o maior charme do aparelho. Eu espero que até lá a minha conta do Google Gemini já esteja disponível, porque eu quero muito testar isso daqui. Mas eu quero que você me conte nos comentários o que você quer que eu teste no Razr 50 Ultra. Quais aplicativos, quais jogos, o que você quer que eu rode aqui na telinha externa dele? Conta aí nos comentários. Conta aí nos comentários.